Oi pessoal, como vocês estão? Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Nascimento e hoje a gente vai fazer a videoaula da unidade 1 da disciplina Roteiro Storyboard, Sonoplastia e Lip Sync, que é criar narrativas e revigir roteiros para animações. Então, para a gente começar aqui a nossa aula, eu trouxe aí o pai do roteiro brasileiro, que é Glauber Rocha, eu não poderia passar por essa aula sem falar dele, porque ele sempre dizia que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas será que é assim mesmo que funciona? Isso é para ele, que já nasceu gênio, então para a gente que não é, a gente estuda e vai aí em busca do formato perfeito de um roteiro de animação. Eu queria antes de partir para dizer como é que se faz o roteiro, a formatação, que é o que a gente vai ver aqui hoje, falar de dois conceitos. O conceito de narrativa, o que é a narrativa, que a gente já viu, vem vendo aí em outras unidades e disciplinas, é uma sequência de fatos, uma história, essa contação da história, que pode ser uma história em quadrinhos, uma história, um fato mais jornalístico, enfim, uma ficção, um documentário. A narrativa passa por essa contação, essa sequência de fatos, que tem que estar bem amarrada, tem um clímax e tem uma conclusão final. E o roteiro, o que seria o roteiro? O roteiro é um documento, onde está todas as marcações, as indicações escritas e imageticamente escritas, onde vai ser filmada a sua narrativa. E aí, para ilustrar um pouco disso, eu trouxe a abertura dos ossinhos carinhosos, que foi quando eu era criança, eu preparando essa aula para vocês, e lá na minha infância, queria que vocês acompanhassem comigo esse vídeo que eu trouxe com muito carinho para vocês. Os ossinhos carinhos carinhosos 4, 3, 2, 1 Quem é que surge de algum lugar lá no céu Se movimentando rapidinho como um vagalume Se algum problema você encontrar Quem é que aparece pra ajudar Pronto, então aí gostaram ainda da abertura dos ossinhos carinhosos, né, esse desenho que propagava, né, a troca de bons sentimentos que a gente tá precisando, esse mundo pós-pandemia, e eu fiquei muito feliz em trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Também trouxe mais dois exemplos da minha época, dos anos 90, Caverna do Dragão, né, quem não se lembra de Yune, Mestre dos Magos, e também as meninas superpoderosas, florzinha, florzinha docinho, e lindinha, enfim, esse aí já vinha, né, na narrativa aí das mulheres superpoderosas, aí, e é isso, fiquei muito feliz em trazer esses exemplos, e vamos lá, a formatação internacional de roteiros, que se chama Master Sense, Então você, uma das únicas coisas que você não pode fugir, né, que tem uma regra pra você fazer o roteiro, é a questão da formatação, essa formatação, ela é internacional, então, tudo que você for fazer, uma rodada de negócios, você for fazer um argumento, você for participar de um laboratório de roteiros, Você vai, em filmar, você vai passar pelas Master, pela Master Sense, que aí você vai ter que escrever nesse formato, não sei se você já, é, já se deparou com ele, tem sempre essa, 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 essa indicação, essas indicações, no canto, é, direito e esquerdo, direito, você vai, esquerdo, desculpa, você vai ter a numeração da cena, né, aí você vai ter, é, se ela é externa, Ou interna, se passa dentro ou fora da locação, o título, o título da cena, e depois, se ela acontece de dia, de noite, ou ao entardecer, o tempo da cena, aí depois você vai ter essa descrição, aí, da cena, né, imageticamente, Quando vem, assim, o nome de um personagem, o nome de um objeto pela primeira vez, geralmente ele vem em caixa alta, como tá aí o nome de Buscapé, né, Buscapé é o narrador da história, tem mãos, Tem, e tem nas mãos uma câmera fotográfica profissional, é negro, tem aproximadamente 18 anos, ao lado dele, é, o amigo Barantim, então, aí, ó, e aí depois você tem uma indicação, que eles caminham na rua, e aí, esse é o formato da, do diálogo, toda vez que alguém for falar, vai ter, vai ter, vai ter mais centralizado, em caixa alta, o nome do personagem, e, é, o que a pessoa vai falar, tá? Aí, ó, também, eu trouxe outro arquivo de Master Cenes, aí, já, na indicação dos arquivos, os créditos finais, né, quando vai subir os créditos, aí, o número da cena, aí, no caso, 101,64, arquivo, créditos finais, e aí, tem todo, ó, usando o mesmo efeito da janela, do fim da cena interior, entram cenas de arquivo, de cinejornais, telejornais, de páginas de jornais, e revista de notícias relacionada à história real da cidade de Deus, né, esse aí é um trecho do grande filme Cidade de Deus, que marcou, aí, a história, a retomada do cinema brasileiro, e, aí, embaixo, sempre, também, nessa parte, é, direita, o, o fade-out, que é, que indica, ou uma transição, ou fim, né, fade-in, fade-out, então, aí, ó, tá sempre, aí, na direita, em caixa alta, né, esses, esses dois, dois slides, vou retirar, aí, da Ave Makers, que é um canal muito bom, também, se vocês quiserem estar consultando. Aqui, algumas dicas desse software, o software mais usado pelos roteiristas, que é o Celtics, né, esse programa de computador da plataforma livre, né, seja de um filme, de uma peça teatral, ou animação, né, é um processador de textos criativos, para escrever roteiros audiovisuais, então, o Celtics é muito legal, desculpa, é, cacopo, né, Celtics, ele é muito legal, porque ele é gratuito, ele é fácil, né, você basta ter um e-mail, aí, de Gmail, que já fica mais rápido no seu cadastro, e aí, você vai, aí, ó, usar a sua criatividade, e escrever o seu roteirinho. Ó, aqui tem um passo a passo de como entrar no Celtics, né, no software, buscar o Celtics online, ter um e-mail do Google, né, ou criar uma conta no próprio Celtics, mas eu recomendo ter um e-mail no Google, e aí, vão ter quatro elementos, né, o cabeçalho, a ação, diálogo e transição. A transição, como eu já expliquei aqui, ela tá sempre lá embaixo, em caixa alta, né, que é quando vai trocar de cena. O Sene Rending, ou cabeçalho, indicando o número da cena, se é dentro ou se é fora da locação, o título da cena, e se é dia ou noite, ou entardecer, né, sempre, se for dentro de uma própria locação, sempre dizer, é, indo do menor, do maior pro menor, na questão do tempo, né, todos os roteiros, tem que começar com fade-in, que é quando vai entrar a imagem, né, ela sai de preto e vai entrar na imagem, uma página completa, é igual a um minuto de vídeo, né, então, você tá aí escrevendo, se você tiver 160 páginas, vai ter 160 minutos de vídeo. Então, aí, você vai aí escrevendo e marcando, quando eu tava, é, preparando essa aula pra vocês, também, eu sempre tô ligada aí no tempo, porque a gente tem um tempo pra poder entregar, né, o vídeo pra vocês. Os personagens e objetos que aparecem pela primeira vez, por em caixa alta, né, aqui é um pouco do layout, de como é, o software, e mais um pouco de dicas, né, limites de três projetos na versão gratuita, né, porque também tem a versão Pro, você pode pagar e tem uma versão melhor, as indicações das transições, né, das imagens abaixo à direita, que eu já falei aqui, para narrações, usar a abreviação VoiceOver, quando alguém vai falar, né, vai ter algum narrador que não aparece no vídeo, você vai, vai usar essa abreviação aí, V.O, entre, entre parênteses. Para fazer o Word, no Word, aí você usa a fonte Courier New, Monospace, né, porque, o porquê Monospace, é que todas as letras, elas têm o mesmo espaço, né, elas, elas ocupam o mesmo espaço dentro da página. Tamanho 12, né, ela indica também, tem a aparência da máquina de escrever, da letrinha da máquina de escrever, né, e sem nem grito, nem itálico, né. Aí, o conceito de fade, que é justamente quando aparece, quando desaparece a imagem. Cut to, quando corta, tem um corte brusco, porque já está lógico, quando você vai fade in, fade out, vai cortar a cena, mas quando tem um corte brusco, sobretudo dentro da mesma cena, que aí é um exemplo muito clássico, é quando alguém liga para outra, para outra pessoa, e essa pessoa atende, então quando vai fazer esse corte interno, indicando a mesma cena, um vai ligar para o outro, então é cut to. E o intercute, né, que é esse corte aí do mesmo assim. Sentimento não é ação, então você procurar não estar transcrevendo sentimento, né, não estar escrevendo sentimento, você procurar a ação, o que é que o personagem está fazendo naquele momento, não o que ele está sentindo. O que ele sente é mais que uma questão de argumento e para outros gêneros de literatura, né. E é isso, eu queria, assim, fechar esse coisa que o roteiro, ele é um guia, né, um guião, num português de Portugal, script em inglês, né, para todos os departamentos de um filme, né, sobretudo a produção, então todo mundo, quando vai começar a produção de um filme, né, está ali na pré-produção, quando vai começar sempre tem aquela leitura, todos os departamentos da fotografia, da direção de arte, do figurino, todo mundo vai ler e está com o roteiro na mão o tempo todo durante as filmagens, né. E ele pode sofrer alterações, e aí se chama tratamento. Toda vez que o roteirista, ele altera o roteiro, ele escreve a primeira vez, então se ele escreve uma segunda vez, ele sempre vai estar indicando lá a data e os tratamentos. Primeiro tratamento, segundo tratamento, então o roteiro, ele vai, tem roteiros que vão, né, se modificando até... tudo vai depender do orçamento da produção e de outras coisas que a gente já sabe que depende muito para o roteiro, ele se tornar realidade. E agora a gente vai navegar um pouco pelo software, pelo Celtics, tá? Então você já está aí, ó, fez a sua, tá? Você tem a sua conta no Google, fez aí o seu cadastro no Celtics, e aí você tem o seu perfil aqui, no caso aqui, ó, eu criei uma aqui, professora Amanda Nascimento, tem aqui esse meu projeto. Pronto, esse aqui é o que você vai se deparar, tá? Script, que quer dizer roteiro, e aí, ó, você já vai, ó, clicar aqui, se você quiser escrever qualquer coisa, por exemplo, professora, cena número 1. Interna, porque a gente está dentro do estudo da ETEPAC, professora, Amanda, grava, vídeo, vídeo-aula. Pronto, aqui está dizendo que é dia, porque agora estamos de dia. Pronto, e agora eu posso escrever o que eu quiser, né, em relação a essa cena que a gente está filmando agora. A, 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 caixa alta, a, aqui, ó, professora, Amanda, está gravando uma vídeo-aula, eita, aqui, tem o nome da professora em caixa alta, e o resto, o resto, caixa normal, caixa baixa, está gravando uma vídeo-aula no estúdio da ETEPAC. Aqui. Pronto, aí no estúdio, está com Roberta, aí Roberta aparece em caixa alta, porque é a primeira vez que eu estou registrando a apresentação dela, que faz a tradução em libras, tradução em libras. Tradução em libras. Pronto, gente, é mais ou menos por aí. Se eu fosse falar alguma coisa, eu estava aqui, centralizava, colocava aqui, ó, meu nome, e qualquer coisa aqui que eu fosse falar para vocês, tá? Então é isso, você pode, ó, aqui ele já está meio que computando que eu vou mudar de cena, mas eu não vou mudar de cena. Enfim, é, aqui embaixo você pode, ó, 31, 31 palavrinhas, páginas, uma página, é, aqui tá, estou há dois minutos, né, e é isso, você pode navegar, você pode compartilhar também, compartilhar o seu projeto, entendeu, com as pessoas através do seu e-mail, é, isso é muito parecido com o Word, e você também pode fazer no Word. Então tá bom, é, a gente agora vai dar continuidade, a nossa aula aqui, então é isso, eu quis trazer um pouco para vocês sentirem o gosto mais do que é o Celtics, tá? E vocês também podem ver, ter outros, outros, é, outros softwares, além do Word, do próprio Word, que todo mundo tem em qualquer computador, o Final Draft, que é o mais comentado, né, o mais usado pelos grandes profissionais, mas aí você tem que pagar, o Writer, do it, do it, e o Tramby também, você pode, aí, cruçar aí, cruçando e descobrindo, tá? E quero trazer também aqui algumas referências para você, se quiser estudar, como, é, a História da Eternidade, que é um roteiro, tá, de um filme pernambucano, que é super fácil de, desculpa aqui, de você poder estudar, né, é um roteiro de um filme, é, como escrever séries de roteiro a partir dos maiores sucessos da TV, como escrever o filme 21 Dias, David King, da criação ao roteiro Teoria e Prática do Grande Docu Parado, que é um clássico, Jornada do Escritor, Christoph Volger, na sala de roteirista, Christina Calai, Prática de Roteiro Cinematográfico, né, esse aqui, ó, aqui, ó, que eu, que é a minha, minha bíblia aqui, que ele mostra pra vocês, aqui, tá? Eu tô sempre com ele em mão, é, só as partes engraçadas, por Nelson Covell, e Story de Robert McClink, também é outro grande clássico. E eu queria também trazer aqui, pra fechar a nossa aula, o nosso encontro de hoje, é, uma, uma frase de Chekhov, que é, o melhor é evitar qualquer descrição de um estado de alma, é preciso torná-lo compreensível pelas ações dos heróis, justamente isso, né, não, não tem que descrever sentimentos, nem sensações, mas sim ações. Muito obrigada, até a próxima, e a gente se encontra logo mais. Chekhov Chekhov Chekhov